Olá pessoal, hoje eu tô aqui pra falar sobre a loção hidratante nutri-reparadora da NITS, que é uma marca exclusiva das redes de farmácias Droga High e Drogazil. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui embaixo e deixa aquele like bacana pra eu poder saber que você curtiu esse vídeo, combinado? Segundo a marca, a loção hidratante nutri-reparadora é um complexo hidratante em creme que ajuda a manter a pele macia e saudável por meio de uma tripla ação que proporciona nutrição, hidratação e reparação. Ou seja, é um produto com ação 3 em 1, né? Primeiro porque ele retém a hidratação da pele, ou seja, mantém a umidade que a nossa pele precisa pra se manter hidratada. Segundo, porque ele repõe os nutrientes através das vitaminas e dos óleos vegetais. E terceiro, porque ele ajuda a restaurar a barreira protetora da pele, mantendo o equilíbrio hidrolipídico, que nada mais é do que o equilíbrio entre a água e os lipídios que compõem a nossa pele. Tudo isso faz com que a nossa pele fique mais forte, mais saudável e melhor preparada contra os fatores externos, como a poluição e a exposição solar. Além disso, né, essa loção hidratante é hipoalergênica e sem perfume, sendo uma ótima opção pra quem tem pele sensível. Sobre a composição, esse produto é enriquecido com vitaminas A e E, que são essenciais para a nossa pele, e óleos vegetais ricos em ácidos graxos, como óleo de germe de trigo, óleo de calêndula e óleo de oliva, além de manteiga de karité, que ajuda a promover uma hidratação mais intensa. Apesar da marca dizer que é um produto com textura leve, ele não é tão levinho assim, né, mas também não é um hidratante pesado, daqueles que deixam a pele pegajosa, sabe? Até porque ele possui uma absorção relativamente rápida para o tipo de hidratante que ele é, com uma composição rica em óleos. E ele é um hidratante de uso diário, né, sendo indicado especialmente para peles normais a secas. A embalagem de 200ml vem nesse formato de bisnaga, né, e a média de preço agora em novembro de 2023 é de R$44,90. Inclusive, eu vou deixar um link aqui embaixo, tá, com a sugestão de onde você pode comprar esse produto pela internet. E é isso, me conta aí nos comentários se você já conhecia esse produto, se você tem alguma dúvida sobre o uso. E não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal para não perder os próximos conteúdos. E me siga também lá nas redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo. E um beijo e até o próximo vídeo. E um beijo e até o próximo vídeo.